Patrocinado pela Spin Master Lalalalalala Esse é o Rex, o novo filhote. Ele ajuda a patrulha canina para salvar os dinossauros. Lalalalalala Oh não! Oh não! O que aconteceu? Temos que voltar para a estação. Vamos lá! Agora nós apertamos o botão espetinho, o resgate e a batalha se transforma. Eu tenho de ver o que aconteceu. Nada. Oh! Eu vejo! Onde estão os meus bebês? Oh não! Temos que ligar para os amigos. Sim! Oh não! Vulcão está explodindo! Rex precisa de ajuda! Patrulha canina está em ação! Vamos Dino, fazer isso! Uhul! Temos de salvar a mamãe, o dinossauro e os filhos! Vamos fazer isso! Sim! Que bom que eu tenho meu veículo! Hora do resgate de dinossauros! Aqui vamos nós! Oh sim! Oh sim! Vamos salvar o mundo do dinossauro! Sim! Vamos filhotes, sigam-me! Oh sim! Vamos! Oh não! Nós temos que dirigir na ponte Troll! É bom que eu tenho meu que pode subir! Uau! Isso é tão legal! Uau! Isso é tão legal! Uau! Isso é tão legal! Uau! 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 Vai filhotes, é seguro! Pronto para o resgate e o uau! 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 Oh, não! Está começando a tremer! Oh, não! Como que vamos atravessar? Precisamos de algo grande! Pensa, mamãe, o novo veículo da Patrulha Canina! Ok! Mamãe! 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 Precisamos de ajuda! Ok, Nick! Eu tenho um patrulheiro Dino! Uau! Vamos abrir, sim? Sim! E olha! É tão gigante! Uau! Legal! Esse é o espaço para filhotes! Uau! Este é o lançamento para a rede de resgate! Ops! Este é um lugar para dinossauros! Você pode sair com todos os seus filhotes juntos! Com o apertar de um botão, veja como ele vai! Obrigado, mamãe! De nada, meu querido! Vamos atravessar nossa ponte! Ei! Precisamos da sua ajuda! Ok! Tudo tá limpo! Vamos, filhote! Precisamos achar a mamãe dinossauro! Sim! Sim! O que aconteceu, mamãe dinossauro? Eu perdi meus bebês dinossauros! Por favor, me ajude! Não se preocupe! Nós ajudaremos! Nick, precisamos achar dinossauros bebês! Vamos nessa! Vamos de não fazer isso! Patrulha Canina está em ação! Seu trabalho é voar e ver onde os dinossauros bebês estão! Ok! Vamos! Oh! Eu encontrei um! Eu preciso de ajuda! Oh! Eu preciso de ajuda! Oh! Não! Três bebês dinossauros estão presos na floresta! Tem um na grande rocha! Oh! Eu preciso de ajuda! Venha! Vamos chegui-lo! Vai patrulhar! Vamos! Vamos salvar os bebês T-Rex! Vamos! Vamos, Dino! Legal! Vamos lá! Aqui vamos nós! Obrigado, Rocky! Vamos! Todos! Subam aqui! Vamos! Vamos! Vamos, Bebedino! Oh! Sim! Um está preso no gelo! Oh! Há um dinossauro vermelho na ponte! E outro sobre a queda de água! Vá mais rápido! Vá! 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 Oh! Sim! Encontrei-o! Temos já a rede de resgate! Boa ideia! Vum! Vum! Por favor, me ajude! Ups! Oh! Não! Precisamos salvá-lo! Sim! Eu fiz isso! Oh! Não! Oh! Não! Há um dinossauro! Eu posso alcançá-lo! Aqui está! Legal! Salvamos todos os dinossauros! Oh! Não! O vulcão está explodindo! Temos que voltar para o Dino Resgate HQ! Vum! 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 Todos os dinossauros estão seguros! Yuppie, Nick! Nós completamos a missão! Yeah! É vulcão! Veja! É incrível! Aaaaaaah! O Dino Resgate HQ e Rex são exclusivos Target! O Dino Patroller é o primeiro veículo de equipe motorizado disponível em todos os principais varejistas de brinquedos! Cada veículo de luxo inspirado no dinossauro está pronto para o incrível resgate de dinossauro com veículo de luxo e motor de rotação trabalhando também! Avance e veja como ele vai! Cada veículo vem com bonecos colecionáveis em seus novos uniformes inspirados em dinos! Abra o pacote para revelar uma figura de dinossauro para usar em cada missão de resgate! Obrigada Spin Master por patrocinar e nos ajudar a criar este vídeo!